Música Meus amigos, e agora que me adivinha o diácono remédios, vamos sinalizar com docinho típico português, o famoso pudim abado de periscos, e que me adivinha o assessor abado, todo burro com uma palha, a questão é sabê-la dar, e então o pudim abado de periscos, o que é que nos leva? Nesta panela já temos a nossa calda de vinho do porto, docinho, laranja, canela, açúcar e água. Nós vamos baixar a temperatura para que ele entre a evolução lentamente, e quando estiver em ponto de fio, vamos juntá-lo às nossas gemas, que foram deslaçadas previamente por um chinês, para lhe retirar toda a película. E aqui temos a nossa forma do pudim, normalmente a forma do pudim é mais baixa, a nossa forma do pudim que foi barrada com caramelo. O pudim abado de periscos é uma das iguarias da doçaria portuguesa, que tem que saber ter tato para fazer. Eu confesso, já tentei fazer muitos, mas com mais da minha mãe, ainda tenho muito que palmear. Enquanto a nossa calda está aqui a apurar, temos aqui o toucinho de porco bízaro, que é com este toucinho que nós fazemos o presunto. Muitas pessoas olham para isto, se eu o abrisse, passaria por cobi-vif, com esta gordura intrínseca que tem aqui. Mas nós nesta casa não vendemos gato por leite. Então temos a nossa calda. Há pessoas que, quando a calda está em ponto de fio, retiram todos os elementos. Eu, pessoalmente, gosto de verter, misturar, e aqui há que ter atenção é misturar e não bater. Porque se não, criamos... Porquê é que vocês vêm aqui uma colher de pau e não vêm umas varas? Porque ao eu estar a incorporar o ponto de açúcar nos ovos, se batesse, ia-lhe dar ar. E ao dar ar, ao entrar na forma, ele ao cozer ficava com o quê? Ficava com bolhas de ar por dentro. Portanto, temos a calda. O que é que eu vou fazer? Lentamente, em ponto de fio, vou verter e mexer para não cozer os ovos. Quando vir que a temperatura do ovo está quente, posso verter tudo. Não. Já não nos vai cozer. Aqui está. E agora vou retirar a salse, a canela, o tocinho, mais tocinho, e é pena não estar aqui, o meu amigo Agostinho Peixoto, que é um defensor do pudim a bá de periscos, e pertence à confraria, que ele iria me dizer se estou ou não estou a fazer bem o pudim a bá de periscos. Então, temos o nosso preparado. Vamos pegar na forma, verter, com algum cuidado, para não nos queimarmos. e agora tapamos, e vamos levar ao forno, que pré-aquecemos a 180 graus, em banho-maria, a cozê-lo cerca de 45 minutos. E agora vamos empratar o pudim a bá de periscos. O que nós fizemos está aqui. Este pudim foi feito de véspera. Isto porquê? Porque o pudim a bá de periscos tem que repousar no mínimo 24 horas no frio. Se eu fosse desenformar este pudim agora, mesmo que colocasse em gelo, ele iria ficar com uma consistência muito má, iria desfazer-se todo, e o que é que acontecia? Devido à quantidade de gemas que tem, a consistência dele iria ficar creme, e não pudim a bá de periscos. Vamos lá ver o que saiu deste que fizemos ontem. Desliza. Leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva, será gente. É o pudim a bá de periscos. Então aqui temos o pudim a bá de periscos a acompanhar com uma laranja. Até à próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado.